É isso, notícia urgente. Então, vamos chamar a repórter Raquel Vargas, que tem informações para a gente. E esse projeto, então, eu fui detalhando para ele. O segundo aspecto é que ele queria saber detalhes sobre a minha vida de 50 anos como professor em toda a entidade do Brasil. Então, ele pegou a estrutura de detalhes, a estrutura de trabalhos no Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, 40 anos de trabalho na Fundação de Túlio Vargas, Fundação Dom Cabral, Construção do IBMEC, estruturas operacionais no Banrisul, mais de 3 mil profissionais do Banrisul foram submetidos à minha preparação para a certificação. Então, ele queria saber desse lastro de vida como professor. O que eu pretendo, o que tem essa experiência em relação à adequação? E o terceiro aspecto, ele a perguntou como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorada, de pós-doutorada, de pesquisa, de mestrado, como é que é essa estrutura de inconsistências onde existem? Ele queria saber o que é isso. Então, eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre e cursar os créditos do doutorado. A Universidade de Rosário, ela acolheu um grupo de professores da Fundação para fazer um curso de doutorado. E ao concluir o curso, a Universidade entregou um certificado de conclusão de créditos. Este certificado de conclusão de créditos, a direção da Universidade nos entregou. Então, foi feita uma formatura e esta formatura na Universidade de Rosário entregou aqueles que tinham concluído o curso de pós-graduação doutorado na Faculdade de Estatística. O senhor quer dizer, então, que o senhor não sabe? Agora, aí prosseguindo, tem uma outra etapa. Aqueles que querem, além de terminar o curso de pós-graduação em doutorado na Faculdade de Rosário, que quiserem defender a tese, aí eles receberão o título de doutor para validade nas leis argentinas. Nas leis argentinas. Ao ter essa característica, você tem que apresentar uma tese. E a minha tese teve como construção o projeto de tese submetido à banca, foi as incertezas entre a evolução das empresas, desde a sua fundação no século XI, as incertezas, as instabilidades. Como que as empresas reagem em momentos de crise para manter-se vivas na estrutura da concorrência de mercado. E a banca falou, olha, a tese, ela está com um ponto de corte muito longo e ela está muito profunda. Faça adequações e faça exposições de registros e reapresentar a tese. Esta foi a recomendação formal da banca. Ao terminar essa recomendação, eu precisaria voltar novamente ao Brasil, porque, um detalhe, todas as despesas de passagem aérea, manutenção e pagamento do curso foram despesas pessoais. Não havia bolsa. Não havia bolsa, não houve CAPS, não houve nenhuma empresa pagando. Era o custo operacional particular. Já com dificuldade financeira, pelo custo de manutenção, não mais voltei, porque houve dificuldade financeira pessoal em bancar novamente o aperfeiçoamento e a nova ressubmissão. Esse dia eu não fiquei. Eu fiquei com o diploma de crédito concluído. Vocês que se quiserem, eu posso disponibilizar vocês. Está disponível na ASCOM. Fala com a Juliana que ela disponibilizará. Isto posto, a minha especialidade é professor na área de modelagens financeiras, derivativos. Eu tenho quatro livros como coautor na editora FGV. Um dos meus livros de especialidade de coautoria é gestão de finanças internacionais. Mas sobre o doutorado, o doutorado, repare. Então, repare, os créditos foram concluídos nas compas de gravação. Eu defendi a tese ou não? Hein? Mas no currículo estava como doutorado. O detalhe operacional é que, para efeitos de realidades locais, pelas leis argentinas, o registro não foi feito à defesa de banca. Agora, o curso de pós-graduação, com todas as notas, com todas as disciplinas concluídas, todas aprovadas, todas registradas, caderneta, frequências, toda a estrutura da secretaria da Universidade de Rosário, estão lá com os papéis disponíveis. Ministro, o presidente falou sobre algum constrangimento. O senhor continua no cargo ou não? O que ele conversou com o senhor sobre isso? Não, ele não falou de constrangimento. Ele falou que confia nos projetos para ter um Brasil equalizado, com oportunidades para todos, e que brasileiros como eu, repare, o que vocês têm de vida, eu tenho mais que o dobro de vida de vocês, de tempo de trabalho, como professor. Meus filhos, minha filha mais velha tem 44 anos. Então, eu trabalho, minha filha é médica, é uma médica que teve muito esforço de trabalhar. Quando a minha filha, na sala de aula, no colégio com 11 anos, perguntou lá no Rio de Janeiro, e a professora perguntou, Jorginho, o que você quer ser na vida, com 11 anos? Mariazinha, aí, Jorginho, eu quero ser engenheiro. Mariazinha, fala uma coisa. Aí, minha filha, minha filha, falou, professora, eu quero ser médica. Ela falou, o quê? Mas você é negra, que negócio de ser médico? Você sendo enfermeira já estará muito bom. Agora, você imagina a covardia operacional de se ter um Brasil em que você agride uma criança. Minha filha ficou traumatizada, eu fui ao colégio e eu não agredi a professora, mas eu falei, eu transformei aquela agressão da professora para a minha filhinha em um desafio para que ela pudesse ter do preconceito e do racismo uma forma de reagir. E ela hoje é uma doutora pesquisadora nos Estados Unidos, como médica, fez mestrado de saúde pública na Fiocruz, única aluna a fazer mestrado na saúde pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro, com nota A em todos os níveis. Então, o que falou o presidente? O presidente falou, doutorado resolvido. Aí vem o questionamento do mestrado. Olha só, mestrado, a gente lê muito, são muitos livros. Minha dissertação foi feita com base na minha bagagem. Eu passei, existe uma resolução do Banco Central, resolução 3158, 3158, a resolução de 2003. Houve no Brasil uma necessidade para que todos os profissionais de bancos tinham que ter certificação. Aí nasceram a certificação, antes, as mesmas certificações eram certificações Andima. Aí passou para o Arambima, aí CPA10, CPA20. E o Banco Barrinçul, Estado do Rio de Janeiro, precisava de um professor que pudesse preparar os alunos para fazer o concurso e ter certificações. E assim, eu treinei, preparei e aprovei pelas minhas aulas, sozinho, mais de 3 mil profissionais do Barrinçul. Vamos à frente, vamos à frente. Então, com base na minha bagagem, no termo de Barrinçul, o que eu fiz? Qual foi a minha dissertação de mestrado? Baseado na minha vivência no? Barrinçul. Ah, então, no mestrado da Fundação Júlio Vargas, na Escola Brasileira de Alimentação Pública e Privada, eu desenhei Barrinçul. Barrinçul, a resistência do banco, da governança, o IPO. E os textos, quando você escreve, você lê muito, quando você lê muito livro, você vai escrever, você tem que obrigatoriamente ter uma disciplina mental de quê? escrever, revisar, e o que você citar, você tem que mencionar. Cuidado. E aí você fica mencionando, olhando, registrando e ponderando. É possível haver, é possível haver distração? Sim, senhora. É possível? Sim, senhora. Hoje, a senhora tem mecanismos para poder verificar softwares, se a senhora teve ou não inconsistência. Mas, naquela época, pela distração, não houve plágio, porque o plágio, o plágio é considerado, quando o senhor faz, contra o C, contra o V. O senhor hoje tem a técnica, tem nitrinho? Não foi isso. Ou seja, aí um relatório, um relatório, o que aconteceu? Um relatório da CVM, CVM é autoridade, você está com que idade? 24 anos. Você tem a idade, praticamente, do meu neto. No tempo da CVM, a CVM foi criada em 1976, para ser a grande autarquia, a grande autarquia de, o quê? Empresas abertas, S.A. de Capital Aberto. Ah, meu amigo. Então, todas as informações que estiverem sendo buscadas sobre a vida de empresas S.A. de Capital Aberto, você precisa estudar os relatórios da CVM, relatórios da CVM. Ministro, não houve plágio. Só um minutinho. Mas, olha só, o texto deveria ter sido o quê? Os percentuais, as universidades têm percentuais e escalas de quanto que você tem de estrutura. Houve qual foi a posição? Há distração na citação em relação a um percentual mínimo e não os livros. São vários livros, são mais de 50. Ministro. Sim, sim, sim. Mas você sempre, quando tem o texto, quando você faz uma citação, você tem duas grandes, duas regras. Você tem a APA, a Associação Americana de Psicologia, que dá um modelo de metodologias para trabalhos acadêmicos. E tem a BND, a BNT, Associação Americana de Normas Técnicas, que dá a estrutura operacional de como fazer citações. E esses percentuais de citações, você tem uma forma diferente de citar livros. Então, eu quero citar um trabalho seu. Qual o seu nome? Nilson. Nilson. Aí eu vou falar, eu vou pegar um trabalho que o Nilson fez. Eu vou ter que citar a página. Eu posso pegar uma parte do seu trabalho, que você escreveu, e eu vou fazer as anotações, as ressalvas, e vou te dizer lá que foi o Nilson. O Nilson, aquilo ali foi texto do Nilson, não foi meu. Eu ouvi isso no caso da tese do senhor. Aonde? Aonde? Num percentual, que era um percentual que poderia ter sido feito na posição que estava na informação do relatório técnico. Aí eu te digo, o percentual, quanto que você pode fazer de um trabalho de citação em termos de caracterizar se houve plágio ou não? Isto varia de acordo com a entidade. Com a entidade que diz da validação. E qual é o percentual que hoje nós corrigimos trabalhos das crianças, dos meninos que fazem MBA e das meninas dentro da FGV? Nós temos lá o mecanismo. Hoje é software. Nós estamos em 2021. O senhor fez dentro do percentual, então, permitido. Eu fiz na época, sim, senhora. Isso, não houve plágio, não houve... O senhor está dizendo que não houve plágio. Em relação ao doutorado, teve a questão dos créditos. E o pós-doutorado? O que estava fazendo? Agora, vamos ao pós-doutorado. Hoje, eu disse a grande pergunta. Em 2006, o mundo passou a pensar o seguinte. Repensar. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a questão geracional. Nós hoje vivemos num planeta. O que passaremos para as próximas gerações? Será que nossos netos vão conseguir ter um planeta, ter água, ter toda a estrutura? Aí foi repensado, dentro da estrutura da ONU, a ideia de que nós precisamos repensar sustentabilidade. E sustentabilidade só tem três grandes pontos. Sustentabilidade só tem que respeitar o meio ambiente. Só tem que respeitar a sociedade. Só tem que respeitar a geração de renda. Esse ponto é uma canina de sustentabilidade. E o Brasil é referência no agronegócio. Ao trabalhar nas cooperativas agrícolas brasileiras, o Brasil é um grande referencial dentro das cooperativas agrícolas. Então, eu trabalhei como professor nas cooperativas na Coambo, na Ceval, na Cocari, nas grandes cooperativas brasileiras. Trabalhei em todas elas, ministrando os cursos e vendo a força do nosso agronegócio. Inclusive, eu escrevi um livro, um dos meus livros da editora FGV, com a autoria do negócio, é gestão de riscos derivativos para o agronegócio, para medir preço. Aí eu percebi que precisaria medir uma... responder uma grande pergunta. Fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa para saber. Quando uma grande máquina agrícola, ela aumenta a produtividade dentro de uma produção agrícola, esta maior produtividade agride ou não agride o meio ambiente? Com adequação. Aí eu vou explicar o pós-doutorado. Aí, nesse aspecto, aí o que eu fiz? Fiz uma grande pergunta. Submeti essa pergunta para tentar fazer em uma empresa que pudesse ser o apoio operacional de mensuração. Aí eu fui consultar a empresa chamada Krone, que é a maior empresa de tecnologias agrícolas. A Krone, em série Spell, na Alemanha, essa empresa Krone tem uma base no Brasil, lá em Castro, no Paraná. Então, eles disseram, olha, professor, se o senhor quiser apoio para poder fazer esta pesquisa, nós lhe daremos o apoio. E quem seria essa adequação? A adequação seria ter que ir lá na empresa na Alemanha, visitar a empresa, porque quando a senhora faz uma pesquisa de campo, a pessoa tem que ir no local, anotar relatórios, conversar com pessoas e fazer anotações. Mas, precisaria ter uma universidade para ter orientação. Eu não sei os processos metodológicos de pesquisa quando se faz dentro da realidade da Alemanha. E aí, a Universidade de Vupertal, ao olhar o tema, falou, professor, respeitando a sua larga experiência no Brasil, mais ainda, o senhor ser uma pessoa voltada para o agronegócio, e as máquinas são importantes para comparar essa sustentabilidade, E a Universidade de Vupertal, ela trabalha muito próximo com o Instituto Vupertal de Sintabilidade, o maior centro operacional. Então, a pesquisa foi concluída? Foi. Eu fui grandemente orientado pela doutora Brigitte Wolf e pelo doutor Sigrid Fidmaser, infelizmente falecido Sigrid Fidmaser. Brigitte Wolf, ela disse, ela então, disse, faça isso, faça isso, eu fui seguindo as tentações dela. O senhor recebeu algum título, algo por isso? Recebi. O que eu fiz? A estrutura personal da pesquisa, pós-doutorado, é uma estrutura que a senhora tem quanto a uma pesquisa feita. Não tem sala de aula, não tem nota de disciplina, é a pesquisa, a orientação. Isto posto, isto posto foi caracterizado que, na hora em que foi concluído o trabalho, tinha que ser feita a pesquisa, registrada aonde? Num cartório, num cartório acadêmico. E no cartório acadêmico de Kern, a senhora tem lá a pesquisa completa registrada. Eu tenho a minha versão, posso te mostrar, posso te polinizar, e essa pesquisa está lá registrada. Agora, o que eu fiz? Não, 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 mas o que houve foi a? Me entenda. O que houve foi a pesquisa concluída. Agora, o pós-doutorado, ele é um título de pesquisa. Agora, o título dos créditos, me repare, olha só, se você olhar o documento de Rosário, você vai olhar, créditos, recebi um diploma de Rosário, de quê? Créditos de pós-graduação e doutorado concluídos. Ah, tá bom. O senhor se teve reunido com o presidente Jair Bolsonaro, saiu o nome no Diário Oficial da União, e houve essa polêmica no fim de semana. O senhor é ministro? Sou ministro, sou ministro, tenho trabalhos agora, e agora eu fico até de noite, sabe pra quê? Pra tentar corrigir os ajustes de Enem, de Sisu, das demandas grandes. Nós temos agora, tem que ir lá. Agora, vamos comentar agora. A última pergunta pro senhor, o senhor se arrepende de alguma dessas inconsistências? O senhor tem algum arrependimento nessas inconsistências? Não tem nenhum. São apenas correções em relação a quê? A texto. Agora, vamos falar de uma coisa? A solução é protocolo, é protocolo do Planalto. Mas o Planalto desde deu alguma coisa? Não, 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 vamos aguardar, tá bem? Eu não falo nada sobre isso. O presidente falou que o senhor continua. Quando o senhor continua. Nós conversamos sobre os projetos, tá bem? Meninos, boa noite, obrigado, hein? Obrigado.